Olá pessoal, meu nome é José Ciano aqui do canal Ciano Show, alguns vídeos, vocês aí que são inscritos no canal ou que assistem o Ciano Show, está como JCM, porém hoje Ciano Show, ok pessoal? pessoal, agradeço a todos aí pelas visualizações, a todos aí que assistem o Ciano Show, agradeço a todos então, e vocês ainda que não é inscrito, se inscreve aí no canal, compartilha esses vídeos com os amigos para essas dicas legais aqui do Ciano Show da linha Mercedes-Benz, e hoje eu estou aqui com um 2041 Axo, esse por sua vez, ele está, quando funciona o caminhão, dando uma pressão exagerada, na parte do arrefecimento, a mangueira aqui do radiador, ela se infla de tal forma, que fica quase que inchada, né? Então, percebe-se que a linha do arrefecimento, está recebendo uma compressão, geralmente, o compressor é que causa essa falha, vocês aí que tem um conhecimento, sabe que a linha do arrefecimento trabalha aqui para refrigerar o cabeçote, né? Então, quando acontece isso aí, na maioria das vezes, compressor aqui com problema, parte daqui da compressão do compressor, passa para a linha aqui de água e faz essa falha aí, porém, esse veículo se encontra hoje com um milhão de quilômetros, o compressor já foi substituído e ainda continua com essa falha, dessa forma, a gente vai trabalhar aqui na parte do cabeçote, tá? Cabeçote do motor, seis cabeçotes, um desses cabeçotes provavelmente tem uma trinca, está deixando passar essa compressão de algum cilindro para a parte de arrefecimento na linha do cabeçote. No segundo vídeo aí, assim que a gente fizer a conclusão, vou estar passando para vocês aí, a dica de hoje aí é para a gente ficar aí por dentro do acontecimento, que na maioria das vezes é compressor, ok, pessoal? É dessa forma aí. E a particularidade aqui do motor Mercedes-Benz é que ele não queima junta de cabeçote, tá, pessoal? Ele é protegido aí pelos módulos, que quando atinge uma certa temperatura, ele faz o corte lá do pedal para que isso não ocorra, porém, a trinca no cabeçote, isso é gradativamente com o tempo trabalhando, né? Então, chega uma hora que sim, pode acontecer isso aí, não é de costume, mas pode ocorrer uma trinca no cabeçote para a parte da linha do arrefecimento. Como eu já falei, vamos fazer a conclusão no segundo vídeo, estaremos passando aí para todos a dica legal do Ciano Show. Então, pessoal, fica dessa forma aí, vamos para o próximo, agradeço a todos e tchau!